Lalalalala, eu iria começar esse vídeo normal e tranquilo pra todos vocês, mas eu descobri que a caixa ali foi reabastecida, eu posso dizer assim, colocaram itens novos lá, então quem já sabe aqui no canal que pra chegar naquela caixa precisa fazer o que? Precisa fazer o que? Eu vou ver se vocês sabem, é a escada da tabuada, isso mesmo, mas só que hoje a gente vai fazer uma tabuada um pouco mais legal, beleza? Então vamos lá, qual que vai ser a tabuada de hoje, Vindote? Vai ser a tabuada do 4, beleza? Então bora lá, vamos lá, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4 é igual a 16. Vamos lá agora, agora eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder aí no chat até a gente chegar lá. Eu não vou falar mais a resposta, porque quem tem que saber agora são vocês, beleza? Então vamos lá, 5 vezes 4, sabem? Então comenta, vai, 6 vezes 4 é igual a, é igual a isso, vamos lá, 7 vezes 4. É igual a, 8 vezes 4, quem sabe comenta? E 4 vezes 9, quem sabe comenta? Muito, 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 muito. E 4 vezes 10 é igual a 40. Comenta, quem acertou todos, é, quem acertou todos, comenta aí, beleza? Então bora que para, porque hoje temos um negócio bem legal, olha, ganhamos várias maçãs douradas aqui, olha isso. Ganhamos, ganhamos itens também. E ferramentas, muito legal, as coisas que a gente ganhou hoje, que vão ser muito boas para nós usar na nossa casa, né? Já que a nossa casa está em reforma, é isso mesmo, nossa casa está em reforma, então com isso, essas coisas vão ser muito importantes, né? Primeira coisa que a gente ganhou foi esses negócios aqui, né? Esses bichos gigantescos. Então o que eu vou fazer é já colocar um desse lado e um desse lado, para proteger a nossa casa. Outra coisa legal que a gente ganhou foi os pezinhos, né? Os pezinhos a gente já vai começar a adicionar eles aqui, porque o que acontece? Aqui nesse espaço da minha casa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma academia e também uma sauna, isso mesmo, uma academia ao ar livre e uma sauna, eu acho que naquele cantinho ali, beleza? Então bora que bora que aqui nesse cantinho vai ser a academia, tá bom? Então vamos lá, vamos colocar quatro de um lado e quatro do outro, pronto. Agora a gente vai subir ali no segundo andar e pegar as coisas que faltam para a gente conseguir colocar na nossa academia, né? Tem essas esteiras todas, mas vidote, você vai desmontar a academia? Galera, a gente vai tirar daqui, porque o que acontece? Eu vou montar aqui a sala da casa, beleza? Porque a casa não tem sala, pessoal, então eu vou montar a sala bem aqui, porque é um lugar muito espaçoso, onde estava a academia, né? É um lugar bem espaçoso, que vai dar para colocar todos os móveis na sala, vai ficar um lugar bom e tudo mais. Então bora que bora, vai, deixa eu já aproveitar e usar o meu machado que eu ganhei para fazer aqui, tirar a árvore, né? Vamos tirar essas flores aqui também, tudo, aí ó, tira todas as flores e pronto. Agora vamos colocar as esteiras, né? As esteiras vamos colocar virada para a piscina aqui, ó. Se errou, já cai na piscina. Errou a esteira aqui, ó, está fazendo esteira. Aqui, ó, só a esteirinha aqui, ó, acelerou a esteira, errou, ó, já cai na piscina, tá ligado? É, bem bacana, né? Então vamos lá, saco de pancada aqui nesse cantinho aqui, ó, 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 vamos colocar os dois ali. Aqui, hum, o negócio para músculo, para fazer o supino vai ser dois aqui no meio e um aqui no cantinho. Porque junto com esses do cantinho eu vou colocar mais pezinhos aqui, ó, aí. E um alvo, né? Um alvo eu acho que não serve para tanta coisa, mas tá bom. Pronto, galera, nossa academia foi colocar aqui ao ar livre agora, ficou muito bacana, bem legal, né? Temos que colocar alguns tapetezinhos aqui para fazer abdominal depois, e aí já era. Aqui nesse cantinho eu estou pensando em fazer a saura, tá? Já deixa eu tirar já essa árvore, porque o que eu falei, eu ia plantar essas árvores para quando eu tivesse com ideia para fazer, eu ia tirar elas, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um pouco mais para trás aqui, ó, e já tirar todas essas coisas aqui, ó, aí. Pronto, 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 pronto. Aí a gente faz um para trás. Vamos fazer até aqui, ó, eu acho que já tá bom. Eu acho que já tá ótimo demais. Aí, beleza. Pronto, 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 galera. Muito bom. Muito, muito, muito bom, muito bom. Gostei demais, galera, gostei muito mesmo. Eu acho que ficou muito bacana esse lugar aqui, perfeito. E agora a gente vai terminar a nossa sauna. Aqui, ó. Eu tava pensando nessa sauna, galera, fazer um... O que que eu posso falar? Tipo um painel de vidro, né? Aqui do lado, para ficar mais aconchegante. Vamos dizer assim. Aí, ó. Pronto. Ó, que beleza. Haha. Ficou excelente, galera, excelente. Aqui também. E aqui também, ó. Vamos colocar painel de vidro aqui e ali. E aí vai ficar tudo com o vidrozinho bem bacana, né? Eu acho que ficou legal aqui. Depois tem que colocar uma... É... Tem que colocar os fogos, né? Trocar o chão aqui. Eu já vou deixar tudo cavado. Cavado, pra ficar muito mais fácil, né? Aí. Vamos deixar tudo cavado aqui, que é só trocar o chão depois. Eu acho que vai ter que pôr pedra. E depois já começam a vir os vapores da sauna. E aí, mais uma coisa concluída aqui na nossa casa, né? Sauna, academia, piscina. E eu só preciso ver essa casa aqui do lado. Eu vou lá agora, porque eu vou tentar conversar com aquela dona. Pra ver se eu consigo comprar dela aquela parte. Aquela casa ali, né? Aquele terreno. O Dolipari ainda não vou mexer. Porque se eu comprar na casa dela, já dá pra fazer um campinho bem legal, né? Ao fazendo esse campinho, já tá ótimo, galera. Já tá mais do que bom, já. Já tá excelente, excelente. Jogar essa semente toda pro chão aqui, ó. Essa maçã também. Jogar alguns lixos aqui que a gente pegou, ó. Jogar tudo isso aqui. Aí, aí também esse. Madeira. Vamos transformar tudo em processada. E aí, pronto. Agora, vamos aqui, ó. Essa casa aqui da minha vizinha, se eu conseguir comprar, eu já faço até aqui, ó. Já dá pra fazer um campo de futebol bem grandão, né? Muito da hora. Então, vamos lá. Deixa eu bater aqui na casa dela. Olá, moça. Tudo bem com você? É, parece que... Quem foi entrar? Moça. É uma casa bem antiga. Eu acho que vai dar pra demolir tudo e fazer tudo de novo. É, 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 que é você? Ah, eu sou uma bandida que tá roubando. Ei, amiga, coloca ele de ponta cabeça. Ai, não, não. Ei, tá maluca. Ô, você tá louca na cabeça, moça? É, você vai ficar de ponta cabeça. Porque eu e minha amiga vamos te encher de beijos, já que você veio sem camisa, né? É, eu acho que eu tava precisando, amiga, de uns beijos desses. Ah, como assim você tava precisando de uns beijos desses? Você tá maluca? Não, eu não tô maluca, não. Eu estou muito consciente. Ah, mas por que você pegou eu? Porque você apareceu aqui. A gente tava roubando essa casa porque faz tempo que tá abandonada. Eu acho que a dona deve ter morrido. E aí a gente veio roubar as coisas e você apareceu do nada. Então, você vai sofrer algumas consequências. Ah, tá, tá. Algumas consequências? Como assim? Me solta. Por que me prender de ponta cabeça? Eu já tô começando a... Eu acho que eu vou morrer. Não, a gente já vai te beijar e já vamos te soltar. Pronto, amiga, solta ele. Eu acho que vai ser mais fácil eu comprar esse lugar aí depois que não tiver bandida, né? Eu acho que isso é bem mais fácil. Ai, meu Deus, que enrascada que eu me meti agora. Eu poderia ter morrido. Elas poderiam ter me matado. Ai, sei lá. Ai, tomara que a dona não morreu, né? E que ela venda pra mim esse lugar aí, essa casa, pra eu fazer o campo. E que ela venda pra mim esse lugar.